Cristiano Neves, ao vivo, pra você! Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que matam, com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Foi rico de amor, e hoje estou tão só Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que matam, com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece, tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Foi rico de amor, e hoje estou tão só Obrigado Obrigado Obrigado